Sim, o Anjos do Natal 2020 acontecerá dia 6 de dezembro, direto desse lindo palco do Teatro Rio Mar Fortaleza. Dessa vez o espetáculo será um pouco diferente, sendo transmitido 100% online, simultaneamente no meu canal do YouTube e do Shopping Rio Mar Fortaleza. Eu, Padre Eugênio, Marcos Lessa, Paulo Benevides, Helena Araújo, Valdones, Davi Valente, Maestro Isaías e Orquestra e o coral da Fundação Beto Studart, estaremos aqui reunidos em prol de mais uma campanha que beneficiará mais de 10 instituições beneméritas. Conto com a sua doação nessa celebração ao amor, a empatia e a solidariedade. Não perca dia 6 de dezembro, temos um encontro marcado no Anjos do Natal 2020.